Os deputados Guilherme da Cunha, Elita Arquínio, Charles Santos e Cristiano Silveira, que juntos compõem um coro mais que suficiente para a abertura dos trabalhos. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 82 de 2022, no primeiro turno, altera a lei complementar 102 de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e da outras providências. Na condição de relator, passo a fazer a leitura do parecer. Parecer de primeiro turno, projeto de lei complementar 82 de 2022. Por meio do ofício 8.637 de 2022, o presidente do Tribunal de Contas do Estado encaminhou essa Casa Legislativa, o projeto de lei complementar 82 de 2022, que altera a lei complementar 102 de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e da outras providências. Publicado no direito do legislativo, em 1º de junho de 2022, o projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cabe agora a esta comissão emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, conforme dispõe o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3º, alínea A, do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição e análise pretende, em síntese, alterar a lei complementar 102 de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e da outras providências. As modificações visam acrescentar o parágrafo único no artigo 12, de modo a prever que os direitos estatuídos a membros de Poder Judiciário e Ministério Público do Estado de Minas Gerais, extensíveis, respectivamente, aos conselheiros, aos conselheiros substitutos e aos procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, por força da aludida lei complementar, serão regulamentados em ato normativo próprio. Artigo 1º, alterar a redação do artigo 14, de modo a prever o direito à parcela de natureza indenizatória aos conselheiros e conselheiros substitutos quando do exercício de funções do cunho de direção. Alterar o parágrafo 1º do artigo 31, majorando a parcela indenizatória do Procurador-Geral de 5% a 10% e instituindo parcela indenizatória de 5% para o subprocurador-Geral. Artigo 3º, alterar a redação do artigo 81, caput, do parágrafo 2º do artigo 103, dos artigos 104 e 106 e do parágrafo único do artigo 108, de modo a instituir os prazos processuais em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil, além de modificar prazos de recurso. Segundo a exposição de motivos apresentado pelo Presidente do Tribunal de Contas, aspas, para fazer frente aos grandes desafios que se impõem aos conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal, é fundamental que se dê concretude às disposições constitucionais que lhes garantem os mesmos direitos conferidos aos membros do Poder Judiciário e aos integrantes do Ministério Público. Nesse contexto, procura-se assentar a possibilidade de regulamentação de direitos extensíveis às autoridades desse Tribunal por ato normativo próprio. Quanto à criação de retribuição correspondente ao exercício de mandato e em razão do exercício cumulativo, o Presidente justifica que o pagamento de retribuição da mesma natureza foi instituído pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio da Lei Complementar nº 135, de 27 de junho de 2014, que altera a Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, e pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio da Lei Complementar nº 136, de 27 de junho de 2014, que alterou a Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994. Já em relação à alteração relativa à contagem dos prazos processuais, a justificativa apresentada é de que, aspas, faz-se, portanto, necessário normatizar a contagem de prazos processuais, adotando-se a contagem em dias úteis no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, de modo a facilitar a sistemática dos prazos processuais para as partes do processo, assim como seus advogados, procuradores e demais sujeitos da relação processual. De mais a mais, a forma de contagem dos prazos processuais em dias úteis favorecerá a segurança jurídica e contribuirá decisivamente para a eliminação de eventuais divergências de entendimento sobre a matéria. Primeiramente, cumpre explicitar que o projeto observa a regra de iniciativa legislativa insculpida nos incisos primeiro e segundo do parágrafo terceiro do artigo 77 da Constituição do Estado, a qual prevê a competência do Tribunal de Contas de submeter à Assembleia Legislativa o projeto de lei relativo à organização de sua secretaria, bem como os relativos aos seus cargos. Quanto à prerrogativa, a lei diferente, a matéria diz respeito à organização interna de órgão autônomo e estadual. Cabe ao Estado fixar a legislação correspondente no gozo de sua autonomia política, conforme artigo 18 da Constituição da República. No que tange às parcelas de cunho indenizatório, a sua fixação, conforme dispõe o parágrafo 11 do artigo 37 da Constituição da República de 88, deve se dar por meio de lei a ser editada por cada unidade da federação no gozo de sua autonomia política. Entendemos que as alterações promovidas na lei orgânica do Tribunal de Contas dos Estados Liberais não possuem óbvios jurídicos, razão pela qual opinamos pela continuidade de tramitação da proposta em exame nessa Casa, cabendo às condições meritórias, à análise específica na esfera das competências que o regimento interno a elas atribui. O ofício que acompanha a proposta ainda trouxe o necessário estudo de impacto orçamentário e financeiro, o qual ainda será mais detidamente examinado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Com a finalidade de adequar o projeto à técnica legislativa e às disposições condicionais e legais, apresentamos o substitutivo número 1, a seguir redigido. Ressalte-se que tal substitutivo ainda incorpora sugestões que aprimoram aspectos formais da proposta, encaminhadas por ofício posterior da presidência do Tribunal de Contas. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei complementar 82 de 2022, na forma do substitutivo número 1, a seguir elaborado. Substitutivo número 1, altera a lei complementar 102 de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e da outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 12 da lei complementar nº 102 de 17 de janeiro de 2008, o seguinte parágrafo único, artigo 12, parágrafo único, os direitos estatuídos a membros do Poder Judiciário, a membros do Ministério Público, extensíveis respectivamente aos conselheiros e aos conselheiros substitutos e aos procuradores do Ministério Público, junto ao Tribunal, por força dessa lei complementar, serão regulamentados em ato normativo próprio. Artigo 2º, o artigo 14 da lei complementar nº 102 de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14, os conselheiros e os conselheiros substitutos farão jus à parcela de natureza indenizatória quando no exercício dos seguintes cargos ou funções. 1º, presidente, 2º, vice-presidente, 3º, presidente de órgão colegiado, 4º, ouvidor, 5º, corregedor, 6º, presidente de comissão permanente, 7º, assessor especial da presidência, 8º, regente de escola de contas e capacitação, professor Pedro Aleixo, 9º, diretor e vice-diretor da revista do Tribunal de Contas. Parágrafo 1º, a parcela de natureza indenizatória relativa ao cargo que se refere o inciso 1 do CAPT é de até 20% do valor do subsídio. Parágrafo 2º, a parcela de natureza indenizatória relativa ao cargo ou função a que se referem os incisos 2 a 9 do CAPT é de até 10% do valor do subsídio. Parágrafo 3º, é permitido o recebimento da parcela de natureza indenizatória de forma cumulativa pelo exercício de até 2 entre os cargos ou funções previstos nos incisos 2 a 9 do CAPT. Artigo 3º, o parágrafo 1º do artigo 31, o artigo 81, o CAPT do artigo 103, o artigo 104, o CAPT do artigo 106 e o parágrafo único do artigo 108 da Lei Complementar 102 de 2008 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 31, parágrafo 1º, o procurador-geral e o subprocurador-geral farão jus à parcela de natureza indenizatória de respectivamente até 10% e até 5% do valor do subsídio. Artigo 81, salvo disposição em contrário para efeito disposto nessa lei complementar na contagem dos prazos processuais em dias, computar-se-ão somente os dias úteis, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia de vencimento. Artigo 103, o recurso ordinário será interposto em petição escrita, contendo fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão no prazo de 15 dias contados da data da ciência da decisão na forma estabelecida no regimento interno. Artigo 104, das decisões interlocutórias e terminativas, caberá agravo formulado uma só vez por escrito no prazo de 15 dias contados da data de ciência da decisão na forma estabelecida no regimento interno. Artigo 106, cabem em barro de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição em acórdãos proferidos pelo Tribunal Pleno e pelas câmaras, formuladas por escrito e dirigidas ao relator do acórdão no prazo de 5 dias contados da data da ciência da decisão na forma estabelecida do regimento interno. Artigo 108, parágrafo único. O pedido de reexame deverá ser formulado uma só vez por escrito no prazo de 15 dias contados da data de ciência do parecer na forma estabelecida no regimento interno. Artigo 5º, essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Sala das comissões, esse é o teor do parecer que coloco agora em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, passa a palavra ao deputado Guilherme da Cui. Sr. Presidente, eu tenho duas dúvidas relativas ao projeto que, infelizmente, não foram objeto do parecer. A primeira diz respeito à natureza jurídica do pagamento, posto que, classificado como verba indenizatória, o que, ao meu ver, seria muito mais corretamente classificado como uma verba remuneratória. Essa é uma primeira dúvida, do porquê da classificação como verba indenizatória se não preenchidas as características objetivas para isso. Um segundo ponto, presidente, é, sendo uma verba remuneratória, se seria compatível com o pagamento na forma de subsídio, tal qual determinado constitucionalmente. Dada a necessidade de aprofundamento na matéria, especialmente em relação à classificação jurídica como verba indenizatória, eu vou pedir vista do parecer para poder mergulhar nesse tema e trazer, até mesmo para o debate, para a discussão com os colegas, mais elementos e posicionamentos já do STF ou de outras cortes constitucionais sobre as caracterizações e naturais jurídicas de pagamento. Então, peço vista, presidente. É regimental, ficam concedidas vistas ao deputado Guilherme da Cunha. Dando prosseguimento à pauta, projeto de lei 3.852-2022, em primeiro turno, que altera a lei 22.790, de 27 de dezembro de 2017, que institui as carreiras de técnico de defensoria pública na lista da defensoria pública e da outras previdências. A autoria da defensoria pública, em reunião anterior, foi concedida a vistas do parecer pela anti-juricidade, inconstitucionalidade e legalidade apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha. Continua em discussão? Presidente, para discutir? Para discutir, deputado Cristiano da Silveira. O pedido de vista foi feito por mim e fiz uma análise do parecer do relator e também da matéria, e queria aqui trazer algumas questões que vão fundamentar o meu voto. Eu queria dizer que nós analisamos a proposição, e a proposição não vai representar aumento de despesa orçamentária para a defensoria pública nem para o Poder Executivo. A defensoria pública, ela não consta no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, então a limitação do seu gasto com pagamento de pessoal deve ser compreendido dentro dos gastos do próprio Executivo. Mas a despesa que implica já possui previsão e adequação orçamentária financeira, com os limites que já foram fixados na Lei Orçamentária Inual, que são essa que está vigente da LOA de 2022. Então está compatibilizado com o Plano Plurinual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A outra questão é que, com a aprovação das dotações orçamentárias, o Poder Executivo admite a execução integral do orçamento da defensoria diante da autonomia constitucional da instituição, introduzida na referida emenda constitucional federal. Outro ponto é que o Tribunal de Contas já tem entendimento pela execução da integralidade do orçamento anual previsto na LOA, justamente porque o limite de gastos foi previamente ajustado quando do envio do plano, ficando referido valor destacado do orçamento disponível para a instituição. A outra questão é que os valores constantes da estimativa do PL serão absorvidos pelo próprio orçamento da defensoria, inclusive porque já estão disponíveis nas rubricas orçamentárias da instituição, disponíveis para despesas obrigatórias e inobrigatórias, ou seja, não haverá necessidade de qualquer suplementação de valores orçamentários da instituição. Outras questões que foram levantadas, e eu fiz análise, é sobre a criação dos cargos em provimento, que não haveria o detalhamento em lei de suas atribuições. Eu queria trazer o seguinte, que, primeiro, o contrário do que foi alegado no parecer, a lei define a natureza dos cargos como sendo de assessoramento técnico, bem como especifica aqueles que são do recrutamento amplo e de recrutamento limitado, além também de designar a remuneração ao jornada. O projeto coloca os critérios para a composição dos cargos, deixando claro que os cargos de assessoramento técnico da defensoria são privativos de servidores de nível superior de escolaridade para assessoramento do defensor público e assessoramento administrativo, por designação do defensor público geral. O projeto também delega detalhamento das atribuições específicas em cada área ao regulamento interno. Também os artigos determinam detalhamento das atribuições das carreiras ao Conselho Superior da Defensoria. Então, trata-se de sistemática imposta pela própria Lei nº 22.790, de 2017, quanto aos cargos de carreiras e demais CADs, razão pela qual também deve ser seguida pelos CADs que se pretende criar sob pena de contrariar a vigente lei. Então, acho que essas questões, elas respondem algumas dúvidas que possam ter sido levantadas e que justificará o meu voto contrário ao parecer do relator. Continua em discussão? Para discutir, presidente. Para discutir, o relator, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, o fundamento central do parecer pela inconstitucionalidade do projeto apresentado foi até trazido aqui pelo próprio deputado Cristiano Silveira, que é a criação de novos cargos, cargos de provimento em comissão, sem o detalhamento de quais são as funções a serem desempenhadas por esses cargos. O projeto, tal qual admitido pelo próprio deputado de quem divirjo, o projeto delega o detalhamento das funções para regimento interno. E isso contraria frontalmente a Constituição, não apenas com base, digamos, no entendimento que eu possa ter a partir da leitura dela, mas a partir de uma infinidade de julgados, até de erga homens, de validade para todos, em ações de controle concentrado de constitucionalidade. Há um julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, dizendo que a criação de cargos deve ter, na lei, a previsão das funções que vão ser desempenhadas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu isso em ação direta de inconstitucionalidade. Também o Supremo Tribunal Federal decidiu isso em ação direta de inconstitucionalidade. Da mesma maneira, dizendo que não se pode delegar para normas infralegais, como é um regimento interno, o detalhamento de novos cargos que estejam sendo criados. Em relação à despesa, à adequação orçamentária, eu te digo que eu nem mergulho aqui se cabe ou não cabe no orçamento, desde que venha a estimativa de impacto, está atendido o artigo 113 do ADCT, é bola que segue. E aí a Comissão de Fiscalização que vai tratar sobre isso. Mas o ponto aqui não é orçamentário, o ponto aqui, principal, é a criação de cargos sem a descrição das funções. É a criação de cargos que são cheque em branco, que vão ser disciplinados em regimento interno, que é norma infralegal, que nenhum representante da população tem direito de opinar, porque ninguém lá é eleito. Isso é que a gente não pode admitir. Isso é que eu estou buscando aqui trazer como uma barreira da Constituição e do interesse da população de Minas Gerais ao que é a busca de um cheque em branco na criação de novas funções, de novos cargos dentro da Defensoria. Acho absolutamente válido que a Defensoria reapresente o projeto, que a Defensoria traga novamente um projeto com a descrição das funções, que a Defensoria eventualmente até, se a gente partir aqui para um adiamento de discussão ou um adiamento de votação, não sei qual ferramenta regimental a gente teria, que ela possa encaminhar uma mensagem trazendo o detalhamento desses cargos e isso modificar o texto do projeto em discussão de maneira que atenda ao comando constitucional da descrição das funções que estão sendo criadas. Mas a gente permitir nessa comissão que passe um projeto que cria novos cargos sem especificar quais são as funções que eles vão desempenhar, eu acho que já é fechar os olhos demais para o que determina a nossa Constituição e frustrar demais a população de Minas Gerais na missão que espera da gente, membros da Comissão de Constituição e Justiça. E isso que é a Defensoria Pública de um governo que eu defendo, um governo do meu partido, mas está fazendo coisa errada. Não dá para passar pano, não dá para admitir. A sugestão que faço, senhor presidente, até para não forçar o envio de novo projeto, a gente não vote agora e permita a Defensoria mandar esse detalhamento de funções, mandar esse detalhamento dos cargos na forma de uma mensagem e a gente incorpora isso no texto. Sou relator, a gente faz aqui um substitutivo, incorpora isso no texto. O que não pode é delegar para regimento interno. Na impossibilidade de a gente adiar essa votação, na impossibilidade ou na recusa da Defensoria de fazer essa modificação, que a gente aqui aprove o parecer, rejeite o projeto por inconstitucionalidade e com essa rejeição força a Defensoria apresentar um projeto que atenda a nossa Constituição. porque, em que pese meu mandato está acabando não mais daqui a um mês, eu faço questão de defender até o último dia o compromisso que fiz no dia da posse de defender a nossa Constituição e de ser muito escrupuloso na observância e na vigilância contra qualquer tentativa de violá-la. Esse projeto viola a nossa Constituição. E eu conto com os colegas para que a gente possa pôr um freio nisso, para que a gente possa fazer a alteração necessária ou sendo impossível para que a gente rejeite o projeto aprovando o parecer apresentado. Deputado Guilherme, se eu entendi, a V. Exª está apresentando um requerimento para adiamento de discussão. Obrigado. É isso mesmo. Presidente, só por uma questão de ordem, só queria dizer para o deputado Guilherme que quando o projeto trata de remeter ao regulamento interno o detalhamento de cada área, o faz com robustez jurídica, com amparo legal, que está disposto no parágrafo 2º do artigo 1º e dos artigos 19 e 20 da Lei nº 22.719, de 2017, aprovada aqui na Assembleia. Então, a Defensoria fez em caminho o projeto revestido de toda legalidade, que é o que cabe aqui à comissão. Outros aspectos, inclusive de ordem administrativa, das funções, das atribuições, tenho certeza que a Comissão de Administração Pública terá todo o zelo e de fazer os devidos questionamentos. Portanto, eu gostaria de considerar aqui a possibilidade da votação, já que um esclarecimento sobre a legalidade desse remetimento ao regulamento interno da instituição. Mantido o requerimento? Mantido. Cara, eles não apresentaram nada. Nada. Só cria o cargo e fala que é regimento. Então, sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Guilherme da Cunha. Solicitando, seja adiada a discussão sobre o projeto de lei nº 3852, de 2022. Em votação, requerimento. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de lei nº 4.037, de 2022, em primeiro turno. Fixo percentual de revisão anual de vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado relativamente ao ano de 2022 e da outras providências. Autor, Tribunal de Justiça. Em reunião anterior, foi concedida vistas do parecer pela juridicidade, condicionalidade e legalidade. E o relator é o deputado Charles Santos. Continua em discussão. Para discutir, presidente. Sobre a mesa, proposta de emenda de autoria do deputado Guilherme da Cunha, solicitando que acrescente-se onde couber o seguinte parágrafo do artigo 2º. Parágrafo único. A opção disposta do caput desse artigo será exercida anualmente mediante a existência de disponibilidade orçamentária para arcar com os aumentos de vencimentos acarretados pela opção e a publicação pela presidência do Tribunal de Justiça de editar o público para a opção com previsão de vagas e a estimativa de alocação. Esse é o teor da emenda apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha, que integra a discussão que será retomada a partir de agora. Continua em discussão. Para discutir? Parecer, projeto e emenda. Para discutir? Posso? Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, eu pedi vista do projeto porque eu tinha uma dúvida em relação ao artigo 21, inciso 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que é nulo de pleno direito qualquer ato que implique aumento da despesa de pessoal, e o reajuste é um aumento da despesa de pessoal, a menos de 180 dias do encerramento do mandato, e nesta parte havia a dúvida, se era a menos de 180 dias do encerramento do mandato, os nossos mandatos, ou a menos de 180 dias apenas do encerramento do mandato do titular, do poder ou órgão? Se fosse do nosso mandato, teria esse óbvio, se faltam menos de 180 dias para o encerramento dele, não poderíamos aqui aprovar uma elevação da despesa de pessoal, seria nulo de plano direito. Se fosse considerado como sendo 180 dias do titular, do órgão ou do poder, a gente teria uma condição de normalidade porque o presidente do Tribunal de Justiça acabou de ser empossado, tem muito mais do que 180 dias de mandato pela frente. Fiz uma busca muito detalhada no site do Supremo Tribunal Federal buscando algum processo, alguma ação direta de inconstitucionalidade que tratasse sobre a matéria, não encontrei. Passei, então, a busca aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais por ações diretas de inconstitucionalidade que tratasse sobre a matéria, também não encontrei, parece que não é uma matéria muito comum, ou é uma matéria que a minha dúvida é muito isolada, ela pode ser algo que não é tão recorrente. Passei, então, a busca por ações de controle difuso de constitucionalidade, tanto no STF quanto no Tribunal de Justiça, também não encontrei. E eu não tenho encontrado nenhuma dessas ações, sendo que é bastante recorrente e comum a votação de aumentos, especialmente para cargos políticos, cargos dos próprios parlamentares, até mesmo para ministros do Supremo ou votações de reajuste para governadores, prefeitos, secretários, no encerramento dos mandatos, há menos de 180 dias, a conclusão que cheguei é que a vedação não seria de aumento da despesa nos últimos 180 dias do mandato do parlamentar, mas o titular do órgão, razão pela qual concordo com o parecer apresentado. Fiz ainda uma proposta de emenda, seu presidente, seu relator, para que a gente traga um detalhamento um pouco maior na opção remuneratória, na opção, na verdade, não remuneratória, mas na opção de horas de trabalho que os servidores do tribunal vão poder fazer. Basicamente, está se dando a opção para passar de seis para oito horas. Essa opção, além de fazer com que a pessoa trabalhe mais, também faz com que ela receba mais. O que eu estou buscando com a emenda é condicionar essa opção a um ato, primeiro, do próprio tribunal, abrindo a disponibilidade das vagas para que o servidor não migre de seis para oito horas, a revelia do interesse da administração pública, do interesse do tribunal, do interesse da população. Esse é um primeiro ponto. Então, a gente determina aqui que o tribunal vai ter que abrir um edital dizendo quantas migrações podem ocorrer para o ano subsequente, a partir da observância do orçamento. Um outro ponto é trazer um critério objetivo e transparente para que essa opção seja feita sem favorecimentos. para que não seja uma coisa de quem tem um contato bom na presidência, quem tem alguma influência por aí, consiga fazer a migração e elevar a sua remuneração, e quem não tem esses mesmos contatos fique de fora, sem nunca poder exercer o direito. O que a gente pede é para que o tribunal faça isso, então, por edital público, com a previsão de vagas e estimativa de alocação, para que todos igualmente possam se inscrever sobre isso. Obviamente, o detalhamento de quais vão seus requisitos, quem terá preferência sobre quem, esse detalhamento compete, de fato, ao próprio tribunal fazer em ato normativo interno. Mas a exigência de que haja um edital, eu acho que é algo que cabe a essa comissão, para que a gente privilegie o princípio da igualdade, o princípio da equidade que existe na nossa Constituição, para que não vire isso uma ferramenta de distribuição de benesse de poder por parte de quem tem a caneta, que, num dia, pode ser alguém extremamente justo, alguém extremamente técnico, que vá observar critérios igualitários, mas, em outro, pode ser alguém que esteja querendo fazer, de alguma maneira, um exercício de poder para beneficiar pessoas que mais lhe agradam ou mais lhe favorecem. Então, essa emenda proposta, ela não cerceia de maneira nenhuma que a opção seja feita. Não cerceia que o tribunal migre todo o seu quadro de servidores para oito horas. A única coisa que ela cerceia é que isso possa ser feito à revelia do interesse público e que isso possa ser feito com favorecimentos pessoais. Por essa razão, presidente, por entender que a emenda contempla os nossos princípios da moralidade, da igualdade, da equidade, que eu peço aqui o apoio dos colegas, especialmente do relator, a proposta de emenda à hora apresentada. Continua a discussão. Projeto e emenda para discutir, deputado Charles Santos. Senhor presidente, primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas aqui, cumprimentar os servidores do Tribunal de Justiça, todos os servidores que estão aqui do sindicato. Quero mandar aqui um abraço também ao pessoal aqui de Formiga, na pessoa do Rogerinho, pessoal do Fórum, eram numa caravana aí, e dar as boas-vindas a todos vocês. Sejam sempre muito bem-vindos aqui na Assembleia. Sr. Presidente, eu gostaria de, diante de opiniões divergentes a respeito do tema, eu acredito que seria pertinente a discussão no mérito. Por isso, eu quero encaminhar, contrariamente aqui, a proposta de emenda e pedir a V. Exª aos demais membros da comissão que avancemos, eu creio que é justo, é meritório para a classe, e qualquer outra discussão, qualquer outro debate, ficaria a cargo da comissão subsequente. Continua em discussão, projeto e emenda. Não há mais inscrições, encerra essa discussão. Em votação, o projeto salvo, o parecer, o projeto salvo a emenda. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se. Aprovado o relatório, salvo emenda. Em votação, a emenda apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha, que recebeu opinião contrária do parecer, do relator. Os deputados que forem favoráveis à aprovação da emenda, permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar. Voto contrário, senhor. Está rejeitada a emenda. Sr. Presidente, na verdade, ela foi aprovada por três votos a dois. Ela foi aprovada por três votos a dois. Ele não está dando coro. Ele não está dando coro, não. Então, quem somos no coro? Somos só nós quatro? Aí ficou dois a dois. Não, mas ele votou a favor. Não, vamos repetir a votação para ficar tranquilo. Os deputados que forem contrários, permaneçam como se encontram. Acho que eu me omiti. Achei que só votava em caso de empate. Voto também contra a emenda. Está rejeitada a emenda. Passa as terceiras fases da ordem do dia. Compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Em não havendo a presidência, considera cumprida a finalidade da reunião. Agradeço a presença dos parlamentares, determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos, desejando a todos uma boa tarde. Segura o coro, menino. Um minuto, só para abrir a comissão. Segura o coro, menino. Então, o que, Paulo? Guilherme, aguenta aí para dar a coro para ele abrir. Oi? Aguenta aí para dar a coro para ele abrir. Eu não tenho o menor interesse que os projetos andam. Ah! Eu nem vi a pauta. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Minas Gerais, declaro aberta a 32ª reunião. Está aqui. Agora, agora, você já está com o coro, eu vou ter que sair. Não tem problema, não. Você já abriu aqui? Já abriu, não? Então, abre o suspendo. Eu vou lendo aqui. Vou lendo o aviso, que vai chegar o momento. Abre o suspendo, João.